Então você quebrou a cabeça do rádio e quer saber como é o tratamento sem a cirurgia? Será que vai ter que usar gesso? Quanto tempo? Tala, gesso? Qual que é o melhor? Bom, esse tratamento também é conhecido como tratamento conservador e se você teve uma fratura da cabeça do rádio, saiba que a grande maioria dessas fraturas são tratadas sem cirurgia, mas isso vai depender do seu tipo de fratura. Se você quer saber mais sobre o tipo de fratura e o tipo de tratamento da cabeça do rádio eu fiz um vídeo específico te explicando sobre isso e ele vai aparecer no final desse vídeo. Bem-vindo ao canal de Ortopedia e Traumatologia voltado para pacientes. Meu nome é Marcelo D'Amato, sou médico ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O objetivo desse canal é te trazer mais informações para o seu problema de saúde, seu problema ortopédico, enquanto você está tratando. E hoje a gente vai falar sobre as fraturas da cabeça do rádio, mais especificamente sobre o tratamento conservador. Se você estiver gostando, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ative o sino das notificações. Ah, e compartilhe esse vídeo também com quem você acha que possa gostar. Bom, as fraturas da cabeça do rádio e do colo do rádio são as fraturas mais comuns que acontecem no cotovelo. Eu fiz um vídeo te explicando sobre todas essas fraturas, os seus tipos, como elas acontecem, tá? E os tipos de tratamento. No vídeo de hoje eu vou te falar especificamente sobre as fraturas sem desvio ou minimamente desviadas, que são tratadas de maneira conservadora, ou seja, sem cirurgia, sem operar. Para indicar esse tratamento você deve ter uma fratura que não esteja desviada, tá? Ou que o seu desvio seja menor que 2 milímetros. Além disso, você deve ter também uma fratura que não atrapalha o movimento do seu cotovelo, tá? Principalmente a pronossupinação, ele deve estar livre, tá? Que é esse movimento aqui que eu estou fazendo com a mão. E a flexão e extensão. Lógico, você pode ter alguma dor, mas esse movimento tem que estar livre. Se na avaliação inicial o seu médico não conseguir, você não conseguir fazer esse movimento, talvez você precise de uma cirurgia. Por isso é muito importante passar por uma avaliação com médio. Em caso de muita dor, o médico pode até fazer uma anestesia em você ali, colocar uma agulha, aspirar o hematoma fraturário e colocar um anestésico, tá? Para poder ver ali se você tem esse bloqueio ou não. Além disso, a sua fratura também não deve acontecer em mais de 30% da superfície articular ali da cabeça do rádio, tá? Se pegar mais de 30%, normalmente você vai precisar de cirurgia, tá? Se pegar menos, talvez, dependendo se não tiver bloqueio, pode ser tratado conservador. Se tiver bloqueio, aí tem que fazer uma cirurgia para retirar essa partezinha ali menor do que 25%. Beleza, doutor. Tem uma fratura sem desvio que preenche todos esses critérios. E como é esse tratamento sem cirurgia, eu preciso usar gesso, tala, quanto tempo que eu preciso usar isso aí? Vamos lá, primeira coisa. O ideal é que você não use nenhum tipo de mobilização, tá? Ou se usar, usar ela pelo menor tempo possível, tá? Essa fratura aí em uma articulação, tá? E o movimento para ela cicatrizar, ele é essencial. Se você ficar mais de uma, duas, três semanas aí com a tala, tem grande chance do seu cotovelo ficar rígido depois e depois ter problemas no futuro, inclusive nem conseguir movimentar ele normalmente, tá? Normalmente os meus pacientes eu costumo deixar sem mobilização, apenas com uma tipoia para conforto já no começo, tá? A fisioterapia também começa na semana seguinte, assim que melhorar a dor. Em alguns casos, tá? Quando eles têm muita dor, uma tala daí pode ser deixada para a melhora da dor ali no máximo em uma semana. Eu não costumo deixar mais que isso. Lembrando que para cada paciente, para cada fratura, existe uma individualização. Se você quiser uma avaliação do seu caso, clica no link aqui na descrição do vídeo para poder marcar a sua consulta online. E nas primeiras seis semanas você já pode fazer todo tipo de movimento ali com o cotovelo, fazer aqui, pronossupinação, flexão, extensão, tá? Mas cuidado para pegar peso, porque ainda não pode, se você fizer força, pegar peso, pode desviar a fratura, inclusive atrapalhar você no seu tratamento. Fortalecimento, começar a pegar peso, ele só vai começar a ser feito a partir da sexta semana. Por isso, o acompanhamento médico é essencial, tá? E as radiografias, elas são muito importantes para acompanhar como está indo a sua recuperação. Em alguns casos, a gente tem que fazer radiografia semanal ou até uma tomografia para ver melhor essa fratura. A dor, ela pode te incomodar nos primeiros três meses, tá? Mas a tendência é ela ir melhorando com o tempo cada vez mais, tá? E o tratamento é simples e tem tudo para evoluir super bem, se você for bem indicado e se for bem conduzido. Então, mobilização, lembra disso. Entretanto, complicações como perda de movimento do cotovelo, rigidez articular, contratura da cápsula, podem também acontecer se você ficar com o seu cotovelo muito tempo parado, com ele imobilizado. Então, cuidado com a imobilização acima de duas semanas. Se você quiser saber mais sobre tratamento cirúrgico, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações que eu estou fazendo um vídeo específico sobre isso. Um abraço para você, melhoras e tudo de bom. Ótima recuperação!